MÚSICA Fala galera, todo mundo aqui nesse meio na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso modo carreira com o time do Arsenal, rapaziada. Antes de mais nada, vou pedir para você deixar seu like aqui, quero agradecer. Batemos a meta dos mil likes no último vídeo, então vou aumentar aqui para dois mil likes novamente a meta desse vídeo, beleza? Batendo dois mil likes, amanhã, sabadão, tem mais um vídeo aqui do nosso modo carreira. No último episódio, a gente trouxe o Alexander-Arnold, a promessa do Liverpool, né? E também trouxemos o risco do Real Madrid, rapaziada. Uns inscritos me deram a dica aí, a gente melhorar um pouco aqui a nossa formação. Então eu puxei o Remsen um pouquinho mais para trás, porque o Remsen é melhor de marcação do que o risco. Então ali na frente ficou o risco e o Ozil, irmão da equipe. E lá na frente, Lacazette, Sanches e Lemar, beleza rapaziada? Adicionei aqui os jogadores que vocês me mandaram ali, meios jovens, para a gente procurar para fazer um rodízio ali com o Ozil e com o Isco. Estou esperando o relatório deles chegar. Enquanto isso, a gente vai jogar contra o time do Leicester City pela Premier League. Vamos fazer finalmente a nossa estreia pela Premier League. Cara, estou muito ansioso para estrear esse uniforme em reserva aqui, ó. Vamos estrear esse uniforminho azul e vamos deixar eles jogarem com o branco. Lendário, 5 minutos, o tempo está chuvoso, a galera está pronta para a partida. Bora para o jogo. Estamos ao vivo aqui do Emirates Stadium para a partida entre Arsenal e Leicester City. Pela abertura do campeonato inglês, abertura da Premier League. Estádio está lotado, a torcida dos Gunners. Estamos 100% apoiando o time que já trouxe alguns reforços aí, assim como o Isco do Real Madrid. Lacazette, Colazinac, Alexander Ardor. Vamos aqui então jogar contra o Leicester City. A torcida está muito bonita aqui no Fluxo 18, cara. Meu Deus do céu. Alex Sanchez, estou contando para você fazer um golzinho hoje, hein. Cara, olha esse uniforme do Arsenal, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha o Marisa aí, está meio decepcionado, né, que a gente tentou negociar ele aqui com o Arsenal. Mas acabamos optando para o Lemar vir para a nossa equipe. Olá, Sanchez. Estão tentando deixar seu golzinho hoje, hein. Perdemos ali para o Chelsea na Community Shield nos pênaltis. O Isco já fez o primeiro gol dele, camisa do Arsenal, naquele jogo. Bora aqui para a estrela da Premier League, rapaziada. Ozil, Lacazette, tentando puxar o contra-ataque. Opa, está puxando aqui, hein. Que isso, Iborra. Ô, louco, cara. Iborra puxou o Lacazette ali para caramba. Vamos tentar meter direto com o bolso a bola aqui? Será que é o melhor batedor mesmo do Alex Sanchez? O que a gente tem mais aqui? Eu não, na verdade, no Isco, o Isco, o 34, é pior. O Isco é um pouquinho melhor, mas ele vai bater de esquerda. Então vamos manter para o Sanchez aqui mesmo. Vamos lá, Sanchez, vou tentar fazer o primeiro golzinho aqui do Arsenal. Bateu! Passou do lado da trave, rapaziada. Olha que perigo a falta do Alex Sanchez. Eu acho que o Schmeichel ia conseguir pegar. Aliás, ele pegou, né, cara? Achei que tinha ido para fora ali direto, mas o Schmeichel pegou. Vamos bater esse canteio aqui, o Isco. Pusou na área. Quase cabeceou. Sobeu ali para o Ramsey. Bateu de fora da área. Nossa! Mano do céu! O Ramsey é muito perigoso com chute de fora da área, cara. Maluco do céu! O Arsenal quase abriu o placar aqui no Emirates Stadium. Olha o Lacazette. Ah, cara, sobrou para o Lacazette de novo. Bateu! Fraquinho, mano. Lá vem o Mahrez, invadiu a área. Não deixa bater! Peter Seck pegou e entrou ainda, cara. Caramba! Que golaço do Mahrez, cara. Que é isso? Bateu de direita. Ah, não, bateu de direita não. Bateu de esquerdinha ali, que é o melhor pé dele. Caramba! Peter Seck ainda pegou a bola, cara. Se liga nessa, ó. Invadiu, driblou em todo mundo. Bateu, Peter Seck pegou e a bola entrou no canto ainda. Lá vem o Leicester City com o Slimani de novo. Invadiu a área. Bateu! Caramba, Peter Seck. Você está abrindo as pernas hoje, cara? O que está acontecendo, irmão? Está faltando alimentação para você aí, cara? Que isso, mano? Peter Seck, do céu. Que frangaço, irmãozão. Isco. Metrô na frente para o Lacazette. Girou. Vai bater. Defendeu o Schmeichel. Gol. Gol. Ozil, pô. Diminuímos aí 2x1 já. Vamos atrás do placar, rapaziada. Vamos atrás, ó. Até diminuímos a torcida não diminuída ali, ó. Ozil faz o dele ali. O Ayse não diminui 2x1 nos 33 minutos do jogo, hein? Lacazette girou, bateu o defesado do Schmeichel, mas o Ozil estava lá para garantir o bom rebote. Boa, Ozil. Boa. Vamos embora, vamos embora. Vamos em busca aí do empate da virada. Ozil matador, né, rapaziada? Ozil é matador. Slimani de novo puxando o contra-ataque. Passou ali no meio. Tira a bola dele. É perigoso o NDD. Meteu aqui no canto para o Brighton. Driblou. Slimani de novo. NDD. Slimani bateu. Ô, Peter Seck, você está só olhando a bola hoje, cara. O que está acontecendo? Você está velho demais, é isso? Peter Seck está só acompanhando as bolas hoje, rapaziada. A gente não vai ter que ir atrás de um goleiro titular, não um goleiro reserva, viu? Bateu aqui o escanteio. Marris bateu de primeira. Vai, Seck. Boa. Puxa o contra-ataque lá, Seck. Vamos lá, rapaziada. Lacazette metendo na frente. Vamos lá, Lemar. Ô, Lemar está mais devagar aqui que minha avó. Lacazette. Meteu ali para Sanches. Vai bater fora da área. Nossa senhora. Eu vi o goleiro adiantado ali e resolvi bater fora da área, cara. Vai desviou no peito do zagueiro. E vai bater o escanteio aqui o Ozil. Cruzou na área. Bateu de primeira. Golaço. Gol. Lacazette já empata o jogo no primeiro tempo, rapaziada. Ozil ali mais uma vez no lance. Bateu o escanteio. A torcida dos Gunners vai à loucura aqui no Emirates Stadium. Ozil meteu na área. Lacazette de prima, mano. Quase que meteu um goleio ali. Golaço, Lacazette. Dá cinco e golaço, Lacazette. Tudo igual aqui no Emirates Stadium no primeiro tempo. 2x2. Que jogaço. Fim de primeiro tempo. 2x2, cara. Quatro gols no primeiro tempo. Cara, o jogo tá muito bom, mas eu tô um pouco decepcionado com o Peter Secker ali no gol, cara. Não sei se é porque ele tá perdendo o overall do FIFA 17x18 e já tá um pouco velho. Tá com 35 anos. O reflexo dele já não tá mais a mesma coisa. Eu tô pensando em ir atrás de um goleiro titular, não um goleiro reserva, viu, rapaziada. Tô pensando em ir atrás de um goleiro titular. Mas bora pro segundo tempo aí. Vamos tentar fazer 3x2. Colazinac meteu lá na frente pra Sanches. Girou. Vai bater. Deu na zaga. Pegou ele de novo. Sanches bateu. Schmeichel. Ó o rebote do Lemar. Golaço. Gol. 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 Tomas Lemar faz o primeiro dele. O Arsenal já vira o jogo aqui contra o Leicester City, cara. Não acredito. Já conseguimos virar, mano. Na hora que eu vi 2x0, sinceramente, eu falei, não acredito, cara. Não podemos criar uma derrota. E o Lemar fez o dele 3x2. Que o Arsenal logo no comecinho do segundo tempo. Boa, Lemar. Já começou fazendo seu primeiro golzinho aqui na Premier League, hein. Slimani passou ali no meio e bateu na trave. Caramba, cara. Slimani de novo. Tira a bola da Isco. Boa, Isco. Vamos, Lemar. Lacazette. Passou aqui pra Sanches. Tentando aqui na ponta esquerda, hein. Vamos lá, Sanches. Botou colazinac. Tá difícil a defesa do Leicester City. Agora tá ligeiro, ó. Isco meteu pra Lemar. Girou aqui em cima, mano. Lemar conseguiu vencer aqui a bola, hein. Passou o Lacazette e bateu. Schmeichel. Olha o gol. Gol! Lacazette faz mais um, cara. Faz mais um, Lacazette. O Arsenal aqui tá poderoso. Ele pôs levar 2x0 ali. Lemar conseguiu ganhar a bola. Lacazette chutou. Schmeichel pegou e sobrou de novo pro Lacazette. Meteu dele pra dentro. 4x2 pro Arsenal que casa contra o Leicester City. Lacazette já estreando aí na briga pela artilharia com dois golzinhos, hein. Galera, vamos aproveitar pra fazer a substituição aqui. Tamo com 70 minutos. Ó, o Isco tá um pouco cansado. Vamos tirar ele aqui, ó. Vamos colocar o Wilshire pra jogar. Eu quero colocar o Yobi também pra jogar um pouco, cara. Vou entrar o Yobi. E no lugar do Ozil vai entrar o Santi Cazorla. Voltou aqui com o Iborra. Olha os caras passando ao Brighton. Voltou aqui atrás. Samartey. Slimani bateu. Golaço no Petersec, cara. Na boa, mano. O Petersec tá difícil, cara. Eu tô pensando em trocar o Petersec, mano. O Slimani bateu. É só bater ali de fora ali da entrada da área que o Petersec aqui leva. Foi um golaço do Slimani. Petersec, você tá muito adiantado, cara. Eu acho que a sua idade tá começando a pegar aqui um pouco, hein. 4x3 aqui. Jogaço. Fim de jogo, rapaziada. Dá 4x3 pro Arsenal em cima do Leicester City. Que jogaço. Fim de jogo, pouco decepcionado aí com o Petersec, cara. Eu achei que ele não tá jogando bem. Não acho que é o mesmo cara que era do FIFA 17. O melhor jogador da partida foi o Ozil. Com a nota 9.4. Cara, tô afim de tentar trazer um goleiro aqui. Tentar fazer uma troca com o Petersec. O que vocês acham, rapaziada? Eu fiquei meio decepcionado aí com a estreia dele, hein. Já levando 3 gols ali, cara. Oferta por Bellerin de novo. Os caras querem o Bellerin de tudo quanto é jeito, cara. Agora o Barcelona quer pagar 22 milhões ali no Bellerin. 22 milhões e 300. Cara, já tivemos oferta do Nápoles, do Vila Real e agora do Barcelona. Eu já disse que eu não quero vender o Bellerin. Vamos recusar aqui a oferta pelo Bellerin também. Falta o debuchir ali, hein. Ainda não negociou o salário com o Everton. Vamos escolher nossos jogadores pra semaninha de treino de hoje. Bom, galera. Coloquei o Leomar, o Iobi, o Nelson, o Holden e também o Alexander Arnold pra treinar. Vamos ver como é que vai ser a nota deles aqui. Eu acho que esses jogadores vão evoluir demais. A, F, C, B e F. O Rob Holden já evoluiu 2, cara. O nosso zagueiro aí muito jovem. Tava com 72, já tá com 74, cara. Eu acho que vai ser possível a gente tentar utilizar ele no time titular mais pra frente. Ben Osborne atrai interesse. Ben Osborne que é do Nottingham Forest. Eu cheguei a pesquisar ele aqui, mas não tenho muita certeza dele, não. Andreas Christensen recebeu uma oferta do Schalke 04 de R$ 26,1 milhões. O Debussy foi vendido e recebemos uma oferta pelo Walcott. Olha que maravilha. A gente vendendo o Walcott pro Galatasaray e a gente consegue trazer o Malcom ali pra nossa reserva. Fazer um bem bolado ali com o Thomas Lemar, cara. Ó, o Walcott vale entre R$ 14,300 a R$ 21,00. O Galatasaray ofereceu R$ 16,500. Vamos tentar negociar com o Galatasaray lá pra ver se a gente consegue morder mais alguma coisa, cara. Vamos tentar morder mais algum valor aí com o Galatasaray. Vamos ajustar a taxa de transferência aqui, ó. Ofereceram R$ 16,00. Eu vou mandar R$ 21,00 pra ver o que o Galatasaray vai falar. Desculpe, mas não estamos dispostos a aceitar menos do que R$ 21,00 milhões pelo Walcott. Fechado, vamos pagar seus R$ 21,00 milhões. Ah, maravilha, cara. Ai, que delícia. Valeu, rapaz. Valeu, hein. Cara, vocês viram. Eles queriam pagar R$ 16,00. A gente mandou R$ 21,00, que é quanto que ele vale ali no máximo. E vamos conseguir vender o Walcott pro Galatasaray por R$ 21,00 milhões. Agora a gente pode ir atrás do Malcom. Muita, muita gente tá me pedindo o Malcom, cara. Mas vocês não têm noção. É muita gente. Desde o FIFA 17 o pessoal tá pedindo. Vamos lá aqui trocar uma ideia com o Malcom agora. Vamos ver o valor dele. Por quanto que a gente consegue pegar ele? Cadê aqui? Malcom, 20 anos, 81, cara. Tem muito potencial pra evoluir esse jogador que é do Bordeaux. Vamos lá trocar uma ideia com ele, então. Bora aqui, então. Que tipo de negócio que vamos fazer? Vamos tentar meter um atacante aqui, ó. A gente tentou, acho que o Jiru uma vez não deu certo. Vamos tentar. Cadê o... Ah, o Jiru tá aqui. Achei que o Jiru tinha sumido já. Vamos tentar meter o LB aqui. Vamos ver o que eles vão falar. Queremos um ponta direita. Beleza. Vamos aqui, então, direto pra taxa de transferência, então. Vendemos ali o... O Alcut por 21. Vamos oferecer 25 aqui no Malcom. Vamos ver o que o técnico vai falar do Bordeaux. Não queremos dar outro jogador em troca do Malcom, mas estamos expostos a oferecer uma taxa de 25 milhões de libras. Não vamos ceder o Malcom por esse valor, mas podemos vendê-lo por 34 milhões e 900. Vamos tentar uma contra-oferta aqui, né? A gente tem uma grana ali, ainda vai sobrar... Ainda vai vir a grana do Alcut também. 34, eu acho que é muita grana. Vamos meter aqui, ó. Uns 27,500. Estamos dispostos a oferecer 27,500,000 pelo Malcom. Não vamos ceder o Malcom por esse valor, mas podemos vendê-lo por 31. Vamos tentar fazer uma última contra-proposta aqui no valor de 30. Estamos dispostos a oferecer 30 milhões pelo Malcom, um brasileiro que se destacou muito no Corinthians e agora está arrebentando no Bordeaux. Vamos ver o que o técnico do Bordeaux vai falar, cara. Vamos lá, aceita logo esses 30 milhões, pelo amor de Deus, hein? Aceitamos, que bom que chegamos a um acordo para fechar o negócio. O Malcom vai esperar o seu contato para discutir o contrato. Por enquanto é isso, até a próxima. Beleza, o Malcom a gente já acertou, só falta a gente negociar o contrato com ele. Mas por enquanto eu vou esperar primeiro o Alcut realmente ir embora para a gente fechar com o Malcom. Beleza, galera? Pelo menos no começo ali a gente já fez. Malcom está ansioso para negociar o contrato. Temos uma coletiva de imprensa aqui para o próximo jogo também. Vamos aqui já responder a nossa coletiva de imprensa. Vamos motivar o time do Arsenal aqui. Recebemos alguns relatórios de olheiros aqui de jogadores que vocês me indicaram. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro é o Inigo Martini, zagueiro do Real Sociedad, 82. Stefan Savick, zagueiro do Atlético de Madrid, 82 também muito bom. Um inscrito me falou desse cara aqui, Adalberto Penaranda, do Watford. Mas ele está emprestado no Málaga, rapaziada. Só ano que vem dá para a gente negociar ele aqui, mas eu já vou adicionar. 20 anos, 75. Ben Yeder, do Sevilla. Vamos adicionar ele aqui. 27 anos, 81. Andrés Pereira, 21 anos, 77. Mas ele está emprestado no Valencia. Tom Davis, rapaziada. Esse moleque aqui tem muito para evoluir. Estou pensando em talvez tentar trocar ele com o El Nene. Seria uma boa troca ali ele com o El Nene. O El Nene está com 24 anos já e 77 de overall. Bem baixo para os 24 anos. Ben Brereton, eu utilizei na minha carreira do Nottingham Forest ano passado, no FIFA 17. E o moleque marcava gol para caramba, cara. 18 anos, 66. Vamos adicionar ele aqui já. Quero ver quem que lembra do Ben Brereton aqui, hein. Tommy Abraham, atacante do Chelsea, 73. Mas está emprestado para o Swansea City também. Muito bom, hein. 19 anos, 73. O famoso Musa, né. 76, atacante do Leicester City, 24 anos. Esse cara aqui, ó. Me falaram, não conhecia ele, cara. Che Adams, tem 21 anos, 70. Lá do Birmingham City. Tem bastante potencial também. Ryan Sessegnon, me falaram, lateral esquerdo do Fulham. Tem 17 anos, 67, cara. Vou tentar negociar esse cara aqui, ó. Mais um jogador jovem para a gente tentar trazer para o nosso time B aí, para ir evoluindo bastante. Esse é aquele time que joga a Copa. Angel Gomes. Muita gente está me falando desse Angel Gomes do time do Manchester United. 16 anos, meio armador, 64 ali de overall. Foi feito uma oferta pelo Santi Cazorla. Vocês sabem que eu estou pensando em vender o Cazorla aqui, então já vamos negociar ele também. Vamos lá, Cazorla. Vamos trocar uma ideia aqui, então, ó. Ele vale 15 milhões, é isso mesmo? Não, ó. O Roma ofereceu 15 milhões nele. Ele vale entre 12 e 17, 700. Então vamos negociar aí. Vamos tentar pegar uns 19 do Roma, cara. Ele vale até 17. Será que o Roma paga 19? Vamos tentar trocar uma ideia aí. Vamos ajustar a taxa de transferências aqui. Ofereceram 15, vamos pedir 19. Vamos enviar a oferta, vamos ver o que o técnico do Roma vai falar. Não queremos jogar duro. Queremos o Cazorla no nosso time, mas não podemos oferecer mais que 16 milhões e 300. Vamos ajustar aqui de novo, ó. Me oferece 17,5 que está tudo bem. Já definimos o valor de 17,5 milhões. Não estamos expostos a deixar ele ir por menos. Não queremos que a negociação fracasse. Estamos expostos a pagar a taxa de transferência de 17,5 milhões. Galera, conseguimos aí também vender o Cazorla por um valor muito bom. Vamos aqui, ó. Já aceitar o Malcom antes que ele negue. Fale que não quer vir. E outro time, é... Confirme ele, rapaziada. Vamos aqui já negociar a base salarial com o Malcom. Tem muita gente querendo ele. Eu também quero ele na nossa equipe, então vamos trazer. É potencial, é novo. Vocês sabem que eu quero montar um time aí de jovens promessas aqui no time do Arsenal. Vamos discutir a função dele no clube. Eu vou colocar a função de... Rodizio. Vamos ver o que o Malcom vai falar. Se ele não pode reclamar também, se ele aceitar, né? Assim não vamos resolver. Ele quer ser titular absoluto toda semana e jogar bastante. Vou fazer uma contra-oferta aqui, ó. Vamos colocar ele como promessa. Não, vai. Vamos aceitar logo antes que dê pau que essa negociação com o Malcom. A gente faz um revezamento com ele ali. Ele vai ficar feliz pra caramba. Agora o que importa é a duração de contrato e o valor do salário. Eu quero cinco anos de contrato. Vocês sabem aqui, jovens promessas, eu sempre quero por cinco anos. E aí, Malcom? Você quer os cinco anos aqui no Arsenal ou não? Vai sair lá da Ligue 1 pra vir jogar aqui a Premier League. Beleza? É isso que eles queriam mesmo. Vamos continuar a discutir agora o salário. Meu cliente não pensa em incluir multa recetada no contrato. Espero que você esteja de acordo. Maravilha. Eu também não penso, não. Bom, vamos aceitar aqui. Beleza. Vamos agora pro salário. Ele quer 71 mil por semana, 960 mil em luvas e um bônus adicional de 1 milhão quando ele marcar 10 gols pelo clube. Caramba, hein? Se você marcar 10 gols pelo clube, dou 800 mil pro seu. Não, pô. 800 mil pro seu. Vamos editar aqui o salário e as luvas. Salário baixar pra 70, tá bom. Ah, falta editar a luva aqui. Peraí. Vamos editar a luva aqui, ó. Pra 850. Vamos ver se já aceita. Vamos enviar a oferta aqui. Meu cliente não deve ter problema em pagar um salário de 71 mil por semana. Ah, beleza. É um mil libras ali a mais do que a gente tava planejando pagar, mas tudo bem. Então, o Malcom é a nossa mais nova contratação, rapaziada. O Malcom chegou na nossa equipe aí. Vocês queriam tanto ver o Malcom. Ele já tá aí. Vamos ajeitar ele aqui no elenco. Já vamos tacar ele aqui no banco de reservas. Vem aqui, Malcom, seu monstro. Já vai vir aqui pro lugar do Walcott. Recebemos mais alguns jogadores aqui pelo relatório do Olheiro. Yuri Medeiros, 23 anos, 78, do Sporting Clube de Portugal. Matheus Oliveira, o filho do Bebeto, né. Lá do Sporting, 23 anos, 75. Vamos adicionar ele aqui também. Ozan Tufan, do Fenerbahçe, 22 anos, 76. Ozan Oziacup, 24 anos, 80, do Beziktas. Orkan Sinar, do Beziktas, também, 21 anos, 72. Daniele Bazelli, lá do Torino, 79, 25 anos. Denis Praedo, Sampdoria, 23 anos, 76. Ryan Gaudi, do Sporting, mas ele tá emprestado no Vila das Aves, rapaziada. Vamos adicionar ele aqui, 21 anos, 73. Muito potencial, Ryan Gaudi. Victor Kovalenko, tá no Hanover, galera. Ele foi vendido pelo Schalke pro Hanover, 21 anos, 74. E falaram desse cara aqui, o Christian Pavon, lá do Boca Juniors, cara. 21 anos, 75. Caramba, esse cara é monstro, hein. Meu Deus do céu, eu gostei dele, hein. O Alcott foi vendido, rapaziada. O Alcott foi vendido aqui pelos 17 milhões e meio, beleza. Recebemos mais uma oferta pelo Mezut Ozil. A galera tá muito atrás do Ozil, cara. É incrível. Os caras querem o Ozil de tudo quanto é jeito. O Ozil vale de 40 milhões até 60. Eu não pretendo vender o Ozil aqui, não. Não pretendo vender ele aqui, não. Quero utilizar bastante o Ozil. Falta a gente receber ali a resposta do Cazorla em relação ao salário que ele tá negociando com o Roma. Vamos tentar trocar o Peter Seck com o Burke, lá do Borussia Dortmund. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos ver se eles aceitam o Peter Seck numa troca, né. Não se sabe, só nos resta tentar. Meter aqui o Peter Seck. O Peter Seck tá com 35 anos. É difícil alguém aceitar ele na troca, viu. Só vamos considerar uma troca do Seck com o Burke por uma taxa adicional. Os caras querem 30 milhões de taxa adicional, cara. Eu tenho até 23 pra oferecer. Eu vou oferecer 18. Vamos ver o que eles vão falar. Vamos lá ver. Se o mais do que podemos oferecer, podemos fechar em 18 milhões. Vai ter que fazer melhor. Que tal 22 milhões e 700 mil? Será que a gente consegue ajustar de novo? A gente ofereceu 18, né. Vamos baixar aqui pra 21 e 500. Vamos ver o que ele vai falar. Essa proposta é melhor. Estamos de acordo. Beleza, rapaziada. Lembrando que tem o dinheiro do Cazorla pra vir ainda. Pra gente contratar mais duas promessas, beleza? Bom, galera. Eu tentei vários goleiros aqui. Como vocês podem ver. Ou a gente não tem a grana suficiente. Porque a gente só tem 23 milhões ali ainda. Ou eles não querem fazer uma troca que a gente tem interesse, entendeu. Eles querem ou o Sanches. Ou querem o Malcom, o Lemar, ou o Lacazette. Eles não têm interesse em pegar o Chibu. Nem o Ospina. E nem ninguém que a gente tem interesse em vender. O único goleiro que aceitou foi o Burk. Lá do Borussia Dortmund. Ele aceitou aquela troca pelo Peter Seck que a gente fez. E, cara, eu não sei quem acompanhou ele pela Liga dos Campeões no meio da semana. Mas o cara chocou demais, cara. O cara pegou muito, cara. Então, vou deixar uma decisão pra vocês tomarem. Tem três opções. Ou a gente troca o Burk com o Chibu que paga o valor ali. A gente traz um goleiro mais jovem que tem 26 anos, 84 de overall na nossa equipe. Ou a gente espera mais um pouco o dinheiro do Santi Cazorla e negocia outro goleiro. Não tem problema nenhum em esperar, tá, galera. Não precisa falar assim, não pega o Burk logo. O que você está precisando de um goleiro, não. Não tem interesse nenhum em trazer correndo, tá. A gente pode esperar um pouco mais vir o dinheiro do Cazorla. e tentar negociar um outro goleiro mais jovem, como o Perin, ou o Timo Horne, ou o Berne Leno, lá do Bar Leverkusen. Eu prefiro esperar um pouco e a gente tentar negociar um outro goleiro um pouco mais jovem, tá bom. E vou deixar uma terceira opção, é não venda o Peter Seck. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like. A meta é de 2 mil likes. Amanhã tem mais um vídeo, beleza? Tamo junto. Falou!